60 alunos do segundo ano do ensino médio assistiram a apresentação das voluntárias do voto consciente. Elas explicaram que o movimento é livre e apartidário e iniciou as atividades há 10 anos em Jundiaí com o objetivo de acompanhar as ações dos vereadores. Os estudantes receberam exemplares da ficha pública, material informativo sobre os últimos 4 anos dos poderes públicos municipais, executivo e legislativo. Chama educação para a cidadania. A nossa proposta é trazer informações para eles referente ao nosso movimento e também sobre política. A gente discute o que é política, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. É despertar o senso crítico deles em relação a esses assuntos. A conversa com os alunos foi realizada durante a aula de Sociologia e Filosofia. O professor acompanhou a atividade que complementou o trabalho da rotina escolar. A experiência cotidiana deles na discussão política normalmente fica muito presa à questão partidária. Então essa é uma oportunidade de nós ampliarmos essa discussão, além das questões partidárias e podemos aprofundar um pouquinho as regras do jogo democrático. Entre os alunos que já completaram 16 anos e podem votar, alguns decidiram tirar o título de eleitor e participar das eleições. Outros preferem esperar até os 18 anos. Mas todos estão de olho no histórico e nas propostas dos candidatos e atentos às questões políticas em geral. Como eu sempre gostei de política, eu decidi, quando eu vi as propagandas na TV, eu decidi ir lá e tirei meu título. Foi rápido, fui com minha mãe, tirou rapidinho. É uma sensação muito legal participar da política. Eu achei bem interessante porque eu acho que, principalmente agora no ensino médio, a gente acaba se isolando das questões políticas, focando demais em conteúdo, sabe? Por preocupação de vestibular e tudo mais. Eu acho que encontros assim são legais para conscientizar mesmo o pessoal da nossa idade.